Galera, considerando que a maior parte das pessoas já entrou aqui, quem for entrando depois reassiste, é isso, né? Primeiro lugar, antes de eu começar a falar coisas importantes, queria saber se o áudio está ok, todo mundo está ouvindo, está supimpa aí, dá um emoji, sei lá. Comenta aqui, ok, estou ouvindo, só para a gente saber, ok? Está rolando, está rolando, fechou. Ótimo. Então, se da maioria das pessoas está funcionando, se o senhor não está funcionando é porque é a sua internet, ok? Tenta entrar, sair, uso 3G, 4G e tal, vamos embora, vamos para o conteúdo que eu estou empolgado, é muita coisa, hein? Então, para quem não me conhece, já falei meu nome aqui, né? Acredito que quem está aqui já me conhece pelo menos um pouquinho, mas me apresentando um pouco melhor, eu tenho 26 anos, eu estudo arte de maneira geral, principalmente desenho, há mais de 9 anos, quase que diariamente, já fiz incontáveis cursos, sei lá quantos livros de arte eu já li, já fiz muito curso online, muito curso presencial, workshops também, né? Coisas mais curtas, tanto presencial quanto online. É uma grande paixão mesmo, é estudar qualquer tipo de arte aí, tudo que puder me agregar. Então, eu desenho, eu pinto, eu tatuo, um dia eu quero começar a esculpir também, mas aí outras, outros 500, né? E eu sou tatuador há pouco mais de 6 anos, minha especialidade é o mini realismo, vocês já devem saber disso, e o que me fez acender aí no mundo da tatuagem foi tatuagem pet, mais especificamente, retrato de cachorro, porque todo mundo tem um cachorro e quem tem cachorro quer tatuar o cachorro, ou gato, mas parece que os amantes de gatos amam os gatos um pouco menos do que os cachorros amam cachorro, que é mais raro fazer tatuagem de gato, mas é importante saber e é isso aí. Leão, a gente vai colocar como tatu pet isso aqui, tá? Leão, sei lá quantos anos eu já tatuei na minha vida, lobo, tigre, onça, leoa, e é muito legal. Esses aí são mais fáceis, inclusive, por não se tratar de um retrato. Hoje eu vou abordar muito na aula coisas que são retratos, né? Que deixam específico. Qual que é a diferença, Couto? Qual a diferença de um retrato de um leão, um leão, ou por um retrato pet, né? Porque normalmente as pessoas não têm um leão de estimação. Considerando isso, elas só querem um leão, e não o leão X, entendeu? Agora, quando a gente vai fazer um retrato de uma tatu pet, por exemplo, a pessoa tem um goldenzinho, ela quer ter na pele esse golden. Não serve qualquer cachorro, não serve qualquer golden. Cada cachorro ali tem suas características específicas, assim como você vai fazer um retrato de uma pessoa. O olho é diferente, o tom de pele, a distância entre os elementos, o nariz mais grosso, mais fino, mais longo, tudo muda. E essas pequenas características constituem um retrato, como se fosse uma identidade, uma impressão digital, é única. Cada animal também é único, assim como as pessoas. E a parte difícil é justamente essa, o retrato, é pegar as peculiaridades. Se você sabe fazer isso, fazer um leão, podendo ser qualquer leão, é muito fácil. Fazer um tigre, uma onça, só tem que parecer um tigre ou uma onça, não tem que parecer um tigre ou onça específico. Então eu vou abordar mais o tema mais difícil mesmo. E aí o resto fica fácil, beleza? Então o que eu vou falar nessa aula? Gente, é evidente, para quem não sabe até hoje, eu amo ensinar, amo, amo, amo. Eu sempre estudei pensando em ensinar. Então tudo que eu estudava, tudo que eu ia buscar aprender, por exemplo, a perspectiva, na minha cabeça eu tinha que conseguir passar esse assunto para uma pessoa que não sabe nada sobre perspectiva. Só assim eu considero que eu aprendi, entendeu? Então pode ficar até o final da aula, confia em mim que eu te garanto que você vai sair daqui aprendendo alguma coisa, porque eu gosto muito de ensinar, e modéstia à parte eu ensino muito bem. Então vem comigo e se embora. O que eu vou falar nessa aula, né? Eu vou falar aqui, estou com a minha colinha, não vou nem fingir que não, porque é muita coisa para lembrar mesmo. Eu preparei uma aula super impassa, gente. Então vou ter que dar umas bizoiadas ali, aqui e tal, mas vale a pena. Então a gente vai falar hoje sobre a chave de um retrato PET, que são três elementos principais, que é o olho, o focinho e a boca. 100% dos casos, 99,9% é o olho a coisa mais importante. E em um segundo lugar próximo, o focinho e a boca. Quando a boca está aberta assim, aí tem língua, tem uma umidade, um reflexo, aí a boca pode acabar se tornando mais importante que o focinho. Claro que o ângulo também às vezes favorece o focinho, ele pode estar meio úmido também, aí tem mais reflexo, isso deixa mais interessante. Os contrastes, as luzes, deixam o elemento mais chamativo. Mas vai estar aqui, a chave do retrato PET está nesses três elementos e o olho é sempre o mais chamativo, parece que está olhando de volta para a gente, quando a tatuagem é muito boa. Então pensando justamente sobre isso, eu vou também dar uma dica incrível sobre olhos, para a gente às vezes até deixar mais interessante do que a própria referência, deixar a tatuagem mais viva ainda. Outra coisa importante é sobre alinhamento, que é a coisa que eu mais vejo a galera errando e é muito sobre desenho de observação. Sim, a aula é sobre tatu PET, mas eu vou falar demais da conta sobre desenho, porque desenho é a chave de tudo, é o fundamento de tudo. Então alinhamento dos elementos. Depois eu vou falar sobre pensar planos e resumir informações, por isso eu coloquei isso aqui, para a gente pensar um pouco mais em 3D, na geometria das coisas. E por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre texturas, um assunto muito polêmico, que a galera tem muita dificuldade. E pessoalmente não acho tão difícil assim não, acho inclusive muito prazeroso e fácil. E eu espero descomplicar isso para você até o fim da aula também. E por último, mas não menos importante, isso são as partes dos assuntos, do tema que eu vou trabalhar na aula. Mas eu vou apresentar para vocês isso aqui também. Vou chegar perto e ver se vai focar aí. Está focado? Está focado? Então, essa aqui foi a primeira tatuagem em pele artificial que eu fiz. É um retrato pet, como a gente pode ver. É aquele golden que está ali. E sim, é a primeira tatuagem em pele artificial, pelo menos séria, porque na minha época, quando eu cheguei, eu disse que tudo era mato. Eu tatuava em pele de porco. Aí eu peguei isso aqui de Nutella e achei bem difícil, tá? Difícil demais, muito difícil pigmentar. Fica muito marcado. Então assim, e eu fiquei bem satisfeito com o resultado, inclusive. Demorou muito mais para demorar em uma pele humana. E se você consegue fazer uma coisa com esse nível de qualidade na pele artificial, na pele humana, vai ficar infinitamente melhor. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque eu filmei essa tatuagem inteira para o curso Dominando o Minirealismo. Então, são tipo 5 horas de tatuagem comentada em tempo real, onde eu dou, sei lá, quantas dicas ao longo da tatuagem. Você vai ver muito de perto como que eu faço a aplicação. Eu vou sempre explicando qual agulha eu estou usando, qual preto, qual diluição, por que eu estou fazendo de tal jeito, né? Até as liberdades artísticas que eu vou explicar mais para frente. Se vocês observarem aqui, até na própria foto, à medida que vai descendo, fica um pouco desfocado. Mas na tatu, eu elevei isso, né? O foco da tatuagem está 100% no rosto, que é o que define o retrato, que é o que o nosso olho tenta ler, né? O que a gente observa primeiro. Quando a gente vê um rosto, a gente olha para o rosto, né? Quando tem uma figura humana, ainda mais quando está com o olho chamativo ali, com reflexozinho brilhando. Então, eu explorei um pouco disso, eu explico por que eu faço isso, eu explico sobre as texturas, o que é importante ficar igualzinho, o que não é, o que a gente pode só sugerir, né? Porque desenho, a tatuagem, ela é uma linguagem. É sobre representação. Você não tem que fazer cada pelinho exatamente igual. Alguns você vai ter que fazer. Os volumes, né? Na verdade. O pelo nunca. Os volumes têm que ser similares, em alguns casos, iguais. E a gente tem que transmitir a ideia do pelo, e não fazer pelo a pelo, até porque se você fizer isso, vai ficar péssimo. E não vai ficar igual, você vai se frustrar porque você fez um pelo diferente do outro. Ok? Então, eu abordo tudo isso no módulo PET do curso Dominando o Minirealismo, o melhor curso de tatuagem do Brasil. Desculpa, engasguei aqui, galera. É, verdades, né? Estou brincando. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês um pequeno spoiler no final dessa aula do time-lapse dessa tatuagem sendo feita por inteiro e vou comentar por cima. Tenho certeza que vocês vão adorar. Só beber uma aguinha aqui. Ah, está coçando. Estão curtindo? Estão curtindo? Comenta aí quem está empolgado. Áudio ok. Vamos lá. Meu Deus. Começou a coçar os rores. Então, já falei sobre mim. Já falei o que eu vou ensinar nessa aula. Já até dei spoiler do finalzinho da aula ali, do conteúdo bônus, né? Que é esse time-lapse comentado. Ah, uma outra curiosidade. Porque eu tenho certeza que se ninguém perguntou ainda, com certeza vai perguntar. PS, eu não estou lendo o chat, não, tá? Eu estou mais focado no assunto porque é realmente muita coisa, galera. O que acontece? Nossa, Couto, mas no seu curso você colocou uma tatuagem em pele artificial. Ah, eu quero ver você tatuando, gente. Calma. Tem tatuagens em pele humana. Mas essa que eu quis fazer na pele artificial justamente para conseguir dar uns zooms bizarros, pegar ângulos, eu jamais conseguiria na pele. Tanto porque o cliente sente dor, o cliente mexe, né? E a pele é curva. Aqui é reto. Então eu peguei ângulos incríveis justamente pela didática. Até me sacrifiquei porque ia ficar melhor ainda na pele humana. Isso aqui foi difícil para mim, tá? Mas eu faço de tudo para vocês. Faço de tudo, Zé Flávio. Faço de tudo para vocês aprenderem. Então, Ah, Couto, mas você só faz isso porque você tem seis anos de tatuagem, porque você tem dez anos quase de estudo de arte, né? Sim, a verdade é que sim. Grande parte vem com a prática. Mas o que eu aprendi em todo esse tempo? Teoria. O que eu mais estudo, o que eu mais ensino é o que mais faz diferença. Vou mostrar para vocês o desastre que eram minhas primeiras tatuagens patch. Vou até pegar aqui para mostrar. A gente vai passar na tela aí, tá? Pessoal, então essa coisa maravilhosa que eu estou mostrando para vocês, acredite ou não, foi a primeira tatu patch que eu tentei fazer na vida. Tudo bem que a imagem de referência era realmente muito ruim também, né? Muito ruim. Mas, nossa, eu não sabia nada sobre desenhar animais, sobre textura de pelo, sobre olho, nada. Porque se eu soubesse, de cara eu não ia nem pegar a referência. Não ia nem pegar esse projeto, né? Mas, tendo uma boa teoria, eu poderia pelo menos fazer melhor, eu poderia inventar algumas coisas ali, criar detalhes, né? Então aqui, tem até para vocês verem que é verdade. Adorei fazer essa tatua homenageando a cachorrinha da Luísa. Passo para o lado e vejo fotos de referência. Aí tinha o meu WhatsApp antigo, é antigo mesmo, tá vendo? Na costela ainda. Fui inventar de fazer a primeira tatu patch na costela. Ficou péssimo, né? Mas, enfim, na época eu juro que eu gostei. Era o melhor que eu podia fazer, porque a gente também ficou feliz, né? Não procurem a Luísa, galera. Ó, respeita a cliente, tô brincando. Isso aqui foi seis anos atrás, foi no meu primeiro ano de tatu. Aqui, eu já tava no primeiro estúdio de tatuagem da minha vida, que era a casa da bruxa, né? E eu jurava que eu tava arrasando. É claro que existe uma evolução, isso aqui deve ter sido, sei lá, meu quarto, quinto doc. Existe uma evolução, mas olha que patético minha tentativa de textura. Eu colocava tracinhos pra representar pelos, como se eu estivesse fazendo um a um. Era realmente triste. Não tinha nenhuma teoria aí de textura também, né? Já tava melhorando o volume, na sombra, mas eu tacava muito branco também. Lembra até hoje o nome do cachorro, é Belezo. O Belezo ficou aí, né? Essa aqui foi minha segunda tatuagem pet. E eu tava muito feliz. E é legal que tem a foto de referência também, que mais uma vez é uma péssima foto de referência. Péssima. Mas a minha tatuagem tá muito pior do que a foto ainda. E eu tava super satisfeito, todo mundo ao meu redor achando incrível e tal. e assim, focinho 2D, né? Não tem volume nenhum. Tá completamente diferente da referência, que tem um super volume. O olho tá parecendo olho de gente, inclusive meio psicopata, desalinhado. Tá tudo estranho. Textura também deixa a desejar. E essas são as atuais, né? Essa aqui é uma onça supimpa que eu fiz, onde inclusive eu brinco muito com o foco da tatuagem, né? Que o objetivo era ser o olhar da onça e o rosto, mas ela não queria só a cabeça flutuante. Então a gente fez a onça inteira, mas à medida que se afasta do rosto e do olhar, a tatuagem vai perder o contraste. Não tem preto puro, preto chapado assim, sólido, em nenhuma outra área, a não ser no olhar. No rosto tem áreas escuríssimas, quase pretas, mas não são pretas. Preto mesmo é só no olhar. E além disso, ainda tem cor, que chama mais atenção ainda. E o olho já é muito vivo, reflexo e tal, né? E à medida que se afasta, vai desfocando e perdendo o contraste. Então, apesar de ter a onça inteira, a gente presta atenção é na cabeça. Olha como é que a teoria é importante para isso, né? Eu não ia adivinhar isso sozinho, só desenhando, só errando, eu não ia chegar a essa conclusão, conseguir esse resultado. Essa aqui também foi uma bem recente, né? Onde tem até o desafio do cachorro, ele era bem claro, então eu forcei muito o contraste, né? Eu sombreei um pouco para fora aqui, justamente para dar uma ideia de que a parte que não tem sombra é mais clara ainda. Brinquei muito ali, criei reflexo no olho, né? No olhar. Você pode reparar aqui a textura na parte da cabeça, do rosto, ela é bem explorada, tem bastante textura, enquanto aqui embaixo são volumes, é sugestão, né? Aqui mais uma recente, muito legal também, de gatos, vivos gatos, eu tenho dois gatos. Então, tatui mais gatos, que eu gosto de gatos. E aqui teve um desafio muito grande, que eram três gatos completamente diferentes entre si, né? Um era aquele gato mais vira-lata, né? E ele era todo manchadinho, tricolor. O outro tinha um tom mediano, ele era meio laranja, assim, meio marrom. E o de cima, ele é branco. Então, eu tinha que mostrar também essa diferença entre os gatos na tatuagem. Foi um grande desafio, eu adorei fazer essa tatua. Então, voltando para mim aqui agora, né? Essa foi a prova aí do meu antes e depois, para vocês verem que não, pelo amor de Jeová, você não tem que nascer sabendo, ninguém nasce sabendo, todo mundo evolui. E justamente para inspirar mesmo, mostrar como o conhecimento e o estudo me fez evoluir. É muito drástico a diferença das primeiras tatuagens patch para as últimas. Eu olho para elas e eu fico com vergonha, eu nem consigo acreditar que fui eu que fiz. Mas, ainda bem, eu quero olhar para essas tatuagens que eu acabei de mostrar para vocês, cheio de orgulho, daqui dois, três anos, eu quero olhar com vergonha, porque meu nível, daqui dois, três anos, vai ser muito superior. Então, a ideia é justamente essa, né? E agora, eu queria falar para vocês aqui sobre a ideia da aula e um pouco dos meus objetivos também, né? Como eu cheguei aqui, já estou mostrando para vocês e dizer que você tem dois caminhos importantes a seguir aqui, a escolher hoje. Você vai anotar, você vai rever essa aula, você vai prestar muita atenção, você vai colocar em prática tudo que eu estou ensinando. Você vai ficar aqui do início ao fim mesmo, que essa aula dure cinco horas, mas não vai dourar, mas só te avisando. Sem piscar, enfocado, bebe água ali, toma seu cafezinho, eu quero sua atenção, quero ver sua dedicação, né? Você tem essa opção para você se diferenciar, para você conseguir cobrar mais pelo seu trabalho, para você ter demanda, para você entregar uma tatuagem de um nível infinitamente superior ao que você entregava ontem. claro, você não vai sair dessa aula tatuando perfeitamente, incrivelmente bem, aquela evolução que eu mostrei ali, até hoje eu não considero perfeito meus trabalhos, obviamente, perfeição nem existe, mas aquilo é uma evolução de seis anos. Você não vai sair dessa aula tatuando, seja lá, por exemplo, na diferença da primeira tatuagem para a última, óbvio que não, mas eu te garanto que se você aplicar o que eu estou ensinando aqui, você vai começar a tatuar melhor a partir de amanhã, ok? E a outra opção que eu espero que você não siga, que é sair no meio da aula, ou pior, para mim é pior ainda, é você ficar até o final da aula, anotar e deixar isso de lado, nunca colocar nada em prática, isso é triste, porque você até quis se esforçar e não fez por onde. Não existe nada pior nesse mundo do que estar estagnado, sabe por quê? Só de você estar aqui, você já está tentando, então segue com essa motivação aí, vamos embora, vamos evoluir, porque o mundo evolui, se você ficar parado onde você está, você vai ser engolido ou engolida, pelo mercado, porque olha só, quantas pessoas tem nessa live, eu te garanto que pelo menos metade delas vão colocar em prática, um monte de gente aqui vai acompanhar, vai colocar em prática todos os conhecimentos, vai testar, vai errar, mas vai evoluir, você quer ser uma das poucas que vai ficar para trás, olha quanta gente tem nessa live, então o mercado está aí, você pode ver pela live que tem gente querendo evoluir, espero que você seja uma dessas pessoas, então fica até o final e vamos comigo, que o conteúdo está supimpaço, então, explicando um pouquinho assim de como eu cheguei até aqui, eu comecei a fazer umas tatuazinhas pets, eu comecei com fine line na verdade, e eu sempre gostei daquela coisa do desafio, foi assim que eu entrei no mini realismo também, eu gostava das tatuagens que as pessoas olhavam e falavam, isso não é verdadeiro, isso não vai durar, isso não vai ficar, quero ver cicatrizada, o povo já falava, nossa, mas parece só adesivo, meu Deus, mas é muito fino e tal, então tipo assim, no fine line, meu objetivo era esse, era ser cada vez mais fino o traço, era ter cada vez mais estabilidade, mais solidez, mais detalhe, e aí que vem, fui adicionando cada vez mais detalhe, mais detalhe, mais detalhe, do nada já era meio realismo, e como eu brinquei antes, quando eu cheguei, isso tudo era mato, eu sei, seis horas de tatuagem não é tanto tempo assim, mas o mercado da tatuagem voa, voa, quando eu comecei a tatuar, estava surgindo a primeira pen, nem se imaginava a máquina sem fios, hoje basicamente todo mundo usa pen sem fio, a agulha de ar já está morrendo, então o mercado da tatuagem, tipo, quando o mundo estava acabando ali na quarentena do Covid, tudo caindo, tudo se ferrando, e o mercado da tatuagem crescendo mais de 80% ao ano, então aproveita a oportunidade, e vão que vão, né, então eu comecei no Fine Line, fui fazendo umas tatuagens cada vez mais detalhadas, né, mais detalhadas, até que eu fui transformando, de certa forma, num realismo, melhor fechar a porta, né, mas se for fazer um barulhinho aqui, galera, a gente vai fechar a porta rapidão, fechou, depois pode voltar aí, galera da equipe contribuindo aqui, né, então, eu fiz as primeiras status pets, assim, vocês viram que o resultado não é nada incrível, mas na época eu achava, e como eu disse, o mercado era muito, era o que tinha, sabe, na época aquilo era incrível, já era diferente, então, eu estava super satisfeito com aquilo, e os clientes também, e as pessoas vieram me procurando cada vez mais, para fazer tatuagens pets, né, então, ao longo do tempo, isso foi virando uma especialidade, de tanto fazer, eu fui me empolgando, eu fui buscando mais conhecimento sobre o assunto, e obviamente, eu fui melhorando, e estamos aqui hoje, para ensinar vocês um pouco disso, que eu conquistei ao longo dos anos, desse conhecimento, e também do, como é que eu vou dizer, do reconhecimento também, da demanda, até da questão financeira, eu comecei a fazer a tatuagem pet, a primeira nem conta que eu tatuava numa loja de biquíni, no horário que a loja não estava funcionando, mas em estúdio, minha primeira tatuagem pet foi 250 reais, depois 300, 350, 500, 800, 900, 1.200, 1.500, 1.800, daí foi passando, 2.000, 2.200, 2.500, 2.700, 3, 3.500, hoje eu cobro em média 3.500, a 4.000 numa tatu pet, e óbvio, foi um processo a chegar aí, espero que eventualmente seja até mais, e que a demanda nunca caia, e por quê? Porque eu vou estar entregando um resultado cada vez melhor, e eu espero que vocês também tenham isso, isso em mente, criar uma demanda, se esforçar, entregar um resultado superior às pessoas ao seu redor, ao mercado, e poder ser reconhecido por isso, trabalhar com o que você gosta, pessoas viajando de outras cidades, de outros estados, para ir tatuar com você, essa é a minha realidade hoje, e eu quero que seja a sua. Então é isso, já estou falando aqui, já emendei já, meu próximo tópico, meu próximo tópico era falar sobre o meu propósito, acho que eu já falei, falei bem demais da conta, falei aqui da demanda, da tatuagem pet, gente, vocês não têm noção, quem não faz tatuagem pet, não tem noção, da quantidade de pessoas que me procuram para fazer cachorro, cachorro, aí vem os outros, leão, também vem muito, outros pets, já tatuei, já tatuei arara, pet, sim, arara do cara, já tatuei papagaio, já tatuei calopsita, já tatuei tartaruga, já tatuei, acho que quase tudo que se pode ter de pet, eu já devo ter tatuado, mas é incomparável, o cachorro é a coisa que mais tatua, até hoje, foi o que me fez crescer no mercado da tatuagem, foi o que foi me dando motivação para estudar cada vez mais, me deixou reconhecido, e era a minha maior demanda até hoje, sem discussão, e eu fico muito feliz com isso, sabe, então, aprendam tatuagem pet, criem esse gosto, tem até uma tatuadora aqui no estúdio, a Gabi, a Gabriela Inc, ela era a minha aprendiz, hoje eu já não posso mais falar que ela é aprendiz, porque ela já está arrasando, velho, ela foi a mesma coisa comigo, ela fez uma tatuagem pet, duas, três, e ela começou a mandar super bem, agora parece que ela só tatua pet, às vezes ela até brinca, ela fala, meu Deus, eu não aguento mais responder o salmão de tatuagem pet, porque quando o trabalho é bom, vai dar certo, a demanda é muito grande para esse tipo de trabalho, então, então, eu acho que agora é a hora de, sem mais delongas, vamos entrar no conteúdo? Simbora! Então, eu já falei aqui mais ou menos, eu acho que é legal a gente mudar um pouco o ângulo aqui para eu desenhar. Eita, quebrando um. Então, eu já falei, tá dando para eu pegar legal? Acho que é melhor eu ficar do lado direito, assim, não vai pegar a placa do arredo. Tá bom. Estou de blusa do arredo também, melhor estúdio do Brasil. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, inclusive, com dois animais diferentes, né? Continua, em todos os casos, olho é a coisa mais importante, é a coisa que mais chama atenção, que as pessoas mais gostam de ver na tatuagem. Depois, aqui a gente tem um bom exemplo, aqui é o olho, a orelha também está chamando muita atenção, pela escala dela, ela está à frente, mas ela não tem um nível incrível de detalhes, então, não é tão chamativo assim. O focinho, ele está interessante também, por quê? Porque além de ele estar em uma posição de contraste alto aqui, com isso branco, ele bem pretão, tem um contraste alto nele também, tem umas partes bem claras. E aqui embaixo, a mesma coisa, a boquinha está ok também, o focinho chama muito mais atenção, né? Se a boca estivesse aberta, com uma língua de fora, então, ou umas babas, ia estar maravilhoso, ia estar chamando muita atenção. Aqui no esquilinho também, inclusive, se eu fosse tatuar esse esquilinho, eu ia explorar ainda mais o olhar, fazendo um brilho, igual tem aqui, que é um dos assuntos que eu vou abordar já já, que é magnífico. Reparem uma coisa, muito importante, eu já vou adiantar essa parte, para depois eu voltar na parte do olhar. Então, já falamos aqui dos pontos-chave, são essas partes que você mais tem que ter atenção em toda tatuagem pet, seja retrato ou não, olho, focinho, boca. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito importante, vou mostrar nessa tatuagem, nessa imagem, porque ela está de frente. Existe um alinhamento entre as coisas, isso se aplica a qualquer retrato, de qualquer pessoa ou ser vivo. A menos que eu, por exemplo, esteja fazendo uma careta, tipo, alguma coisa assim, as coisas estão alinhadas, por exemplo, uma ponta da boca com a outra ponta da boca, pá, nesse ângulo. Agora, olha a ponta do nariz com a outra ponta do nariz, pá, esse ângulo. Eita, eu desculpando o trem aqui, brossoeira, brossoeira, peraí, aí que foi, perdão. E aqui, o olhar, tararã, mesmo ângulo. Ah, mas aí você está mostrando um retrato. É, não, isso aqui é uma estátua, na verdade, mas aqui, olha em mim, o olho alinhado, o nariz alinhado, a boca alinhada. Não só os elementos entre si, às vezes pode estar torto aqui, mas aí todos os outros também vão estar. Olha aqui, é sempre igual. E é um erro extremamente comum, que eu mais vejo a pessoa fazer um olho aqui, aí o outro olho está aqui, aí o focinho está descendo assim, e a boca está assim. De cara já parece triste, já parece até uma careta, não faz sentido, porque está assim, está assim, está assim. Nesse caso, quase fez sentido, que é o único caso de distorção, que dá certo, que é perspectiva. Se tiver uma perspectiva forçada, uma perspectiva exagerada, as linhas não vão estar alinhadas, mas elas fazem sentido, que é como colidindo para o mesmo ponto de fuga. E aqui quase aconteceu isso, só que está drástico, aqui, vai colidindo para algum ponto aqui, só que nesse caso está muito drástico, então não deu certo, mas era justamente o exemplo. Então, se isso aqui não estiver alinhado, normalmente é igual ao alinhamento do nariz, é igual ao alinhamento do olho, igual ao alinhamento da boca, a menos que esteja acontecendo uma careta, uma expressão muito exagerada. Se não estiver igual, vai estar em perspectiva. Então, em vez de estar assim, pode estar, está vendo, colidindo para o mesmo ponto, aí tudo na imagem vai estar mais exagerado em questão de perspectiva, vai acontecer uma pequena distorção, que às vezes é muito legal, inclusive muito bonita, explorar a perspectiva, explorar os fundamentos do desenho, deixa tudo mais interessante. Então, beleza, já falei sobre alinhamento, agora eu vou dar uma dica malemolente sobre olhos, olhos, olhar, que é o quê? O que é que mais deixa, eita, virou aqui, peraí, o que é que mais deixa chamativo, que eu já até dei um pequeno spoiler, é esse brilhinho no olho aqui. Por quê? Porque os olhos, eles são esferas, então a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos de desenho, sobre o pensamento 3D também. Todo olho é uma esfera, às vezes a gente pensa que, não, meu olho não é uma esfera, vou supor que alguém está pensando isso, não, meu olho é assim, seu olho não é assim, só te explicando, você vê seu olho assim, porque ele está encoberto pela pálpebra, mas, seu olho é uma esfera. E aí? Nossa, esse exemplo ficou muito bom, deu tão certo, né? Eu sou sincero, eu me empolgo legitimamente com as minhas aulas. Então, o que que acontece? Você aí, que está querendo fazer uma tatuagem pet de mini realismo, suponho que você desenhe, assim espero, se não, vai aprender comigo também. Está vendo? Nossa, posso te ajudar em tudo, não é? Vocês sabem, sombrear uma esfera, dar volume a uma esfera? Suponho que sim também. Então, o que que acontece? E tem jeitos legais de exagerar também. Você quer carvão? Amo carvão. Esse papo, inclusive, é ótimo para fazer carvão. Vamos supor que a gente tenha uma luz vindo daqui, tá? Eu vou passar um pouquinho pela teoria de sombrear uma esfera para poder explicar o que eu quero e também para não excluir ninguém da aula aqui que talvez não tenha um fundamento tão bom de criar sombreamentos, né? Porque é uma coisa muito comum, infelizmente, me dói o coração, mas é muito comum a pessoa fazer realismo e ela só saber copiar, ela não entender por que que as coisas estão acontecendo. E se você é um tatuador, um desenhista copista, você vai estar para sempre limitado, por isso os fundamentos do desenho são tão essenciais, né? Então aqui, ah, não, mas se não tem a bolinha aqui, eu não sei onde eu colocaria esse reflexo do olho. Correção, você não sabia porque eu vou te ensinar agora. Então aqui, tá aqui, né? A gente já sabe que provavelmente a luz vai estar mais ou menos aqui, né? E vai ter um highlight ali. Então vou dar uma sombreadinha aqui. E aí, sujar meu dedo. Meu Deus, suja muito, tá vendo? Saudade, eu adoro. Agora, se vocês quiserem fazer esse tipo de estudo, eu indico fortemente explorar com carvão que é basicamente tipo uma tinta, ele é um pó, é muito maluco, é muito legal. E é super barato. Uma caixinha dessa aqui é tipo 5 reais, depende. Essa aqui é de carvão grosso, foi 11 reais. Mas as outras, uns 7, 8 reais, 3 reais, depende de onde você compra. Quem sabe faz ao vivo, meu, podia ter deixado pronto, podia, mas não ia ter a mesma emoção. Bom também para trabalhar a paciência de vocês, porque tatuagem boa demora, então desenho bom também demora e aula boa também não é rápido. Olha, eu só consegui até remover, até apagar com a mão. Perfeito. Não estou sujando mais ainda, minha mão. Tem papel ou toalha? Me passa um papel ou toalha aí, se tiver que fácil. Só para eu não continuar minha aula com a mão tão suja. Tem não, né? Terceira não, só tem luva e plástico frio. Está suado. Vai aqui na mão mesmo. Espera aí, galera, que eu sou fresco. muito obrigado, como é bom ter uma equipe útil. Porque senão vou sujar todo o resto. Enfim. Tá, por que você fez o sombreamento aí de uma esfera, tarará? Simples, para apresentar para vocês os tipos de sombra. Ah, tá. E aqui embaixo a gente teria mais escuro, né? E tararará. E... Vou ter que explicar um pouquinho de termos também. A gente pode dividir qualquer coisa sombreada, mas principalmente a esfera é o melhor jeito de explicar os tipos de sombra e de luz em área de luz e sombra. Aqui, mais ou menos, a gente separa. Tudo que está do lado de cá da imagem, isso aqui tudo, está na família da sombra. E aqui, daqui para cá, família da luz. Ok? E como que a gente sabe isso? Porque normalmente existe justamente na divisão isso aqui, ó. Essa linha aqui, eu vou fazer de azul agora os nomes, porque eu sou muito organizado. Isso aqui, está vendo que é um pouquinho mais forte? Isso aqui é o que a gente chama de terminator. O que acontece no terminator? Ele é o ponto que termina a luz e a sombra. Ele divide. E o terminator é a parte mais escura da sombra. E é muito legal saber disso, porque vai se tornar luz futuramente. Em outra coisa, não no olho aqui. E o terminator, ele divide. A luz e a sombra é a parte mais escura. Por quê? Se daqui para cá não pega a luz direta. Exatamente, não pega a luz direta. Mas dificilmente as coisas estão no vácuo. Então existe a luz refletida. Por exemplo, aqui se a gente supor que tem uma mesa, ela vem aqui, bate, ela por em volta da esfera, ela bate e volta um pouquinho de luz. Então aqui fica um pouquinho mais claro do que o terminator, onde está muito longe para a luz refletida alcançar e já não está batendo diretamente a luz, a fonte de luz, a luz direta. Então a gente tem o terminator que a gente pode chamar de sombra normal, ou sombra de forma, que é a form, shadow. Eu não vou escrever esse nome que não vai ser relevante no momento. Aqui a gente tem os meios tons, que sim, chama meio tom, mas ele não está na metade, ele é da família da luz. Aí toda essa área clara que a gente chama de luz mesmo. E aqui, essa parte onde não tem absolutamente nada, está o branco do papel estourado, pá! Ela é o quê? Isso aqui. E beleza, mas se a luz está vindo daqui, não era para esse negócio estar mais no canto, ele está meio aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar em vários lugares. Que essa é a parte mais fascinante aqui desse momento de aula. Essa luz estourada chama highlight, que é justamente isso, é a luz refletida, mas não a luz refletida aqui de embaixo, é literalmente uma luz que é tão forte que ela reflete, só que no próprio objeto. E qual que é a curiosidade sobre isso? Se a luz está vindo daqui, você pensa que o highlight vai estar sempre aqui, na direção dela, né? Não. Se você pegar um objeto esférico, por exemplo, e uma fonte de luz, igual eu estou vendo aqui o LED, se eu estiver aqui, o highlight vai estar em um lugar. Se eu estiver aqui, ele vai estar em outro. O highlight é basicamente a luz direta batendo e vindo no observador. Vou fazer um olho aqui do observador. Entendeu? Então, a sua posição, a posição do observador altera a posição do highlight. Por que eu estou falando isso? Para você entender como e quando você pode criar isso aqui, né? Porque se você está nesse canto, o highlight vai estar mais nesse canto. Se você está nesse canto, ele vai estar mais nesse canto, mas está assim, mais para baixo. O highlight é a única área da luz. Acabou o nosso LED. Mas está filmando legal? Está legal aí? Beleza, todo mundo está vendo? O áudio está legal? Interagem. Espero que vocês estejam gostando. do conteúdo parece muito técnico e é. Mas é muito útil mesmo. Então, o que acontece? Meu microfone está legal aqui também. Oi, oi, oi. Não sei se deve ter ficado alto para vocês, desculpa. O highlight, né? Vou até escrever aqui o nome. Isso é um termo importante de saber. Meu Deus, o sol derruba esse trem. Aí. Bom, está filmando bem aqui mesmo eu tendo mexido? Está, né? O highlight é a única parte dessa questão de luz e sombra que tem relação com a posição do observador. O highlight muda, o resto não. O resto depende do formato aqui, que no caso é a esfera, e de onde está vindo a luz. O highlight depende de onde está vindo a luz e de onde você está vendo também. Então, é isso, galera. Finalizando aqui essa dica do olho. Espero que vocês tenham gostado. Agora, vou passar aqui e vamos falar sobre planos, né? Pensar a imagem em 3D, resumir as informações. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eita. Calma aí. O pessoal da equipe falou que estava travando. Está de boa? Está travando? Travou? Voltou? Voltou? Pode seguir? Beleza, então. Vamos prosseguir. Responde aí para vocês também que a gente está acompanhando pelo nosso computador. Responde se está travando, se está legal. Se muita gente fala que está travando, a gente conclui que deu problema na live. Se não, é o seu computador, é isso, o tablet, né? Então, pessoal, vamos falar sobre planos e resumir. Estou contando que está tudo certo. Está tudo certo? Pode ir? Pode ir? Fechou. Isto aqui é uma coisa muito supimpa sobre resumir formas, né? nesse caso sobre retratos. Esse aqui é um modelo 3D, tipo uma escultura que existe tanto no 3D digital quanto ao vivo também. Muitos artistas têm isso fisicamente. Eu queria muito ter, inclusive, num caixa para comprar. Isso aqui chama Asaros head, né? A cabeça de Asaros. Ele resume os planos, né? Tridimensionais do rosto humano. O lado esquerdo dele é mais simplificado, o lado direito é mais complexo. Eu sugiro, sim, trabalhar um pouquinho nisso, dar uma pesquisada, entender, focando primeiro no lado esquerdo, depois no lado direito, que é realmente muito difícil. Você prendeu o lado esquerdo, você já está muito bem. Por quê? Eu trouxe isso tanto para mostrar a simplificação em planos, mas também para dizer que tem muita coisa em comum, né? Por exemplo, claro que muda, mas olha, a gente tem o plano frontal aqui do nariz, o plano lateral, isso aqui seria tipo o nosso focinho. Aqui, ó, o plano superior frontal, o plano lateral, e aqui, tipo, a ponta do nariz, o nosso focinho. A estrutura é extremamente parecida. Então, isso vai abrir seus olhos. Significa que você tem que estar sendo capaz de resumir as formas, né? O tempo todo? Não, mas entender um pouco faz muita diferença. Porque, infelizmente, é com dor no coração que eu digo isso, tem muitos desenhistas e tatuadores que são copistas. A pessoa copia o que ela está vendo e copia muito bem, mas ela não entende por que a coisa está acontecendo. Isso não te dá liberdade, né, de modificar um pouco, de melhorar, de simplificar, de alterar o ponto de luz, né? Isso te limita. Então, a gente entender isso, não significa que a gente tem que conseguir decompor o rosto do cachorro inteiro em algo semelhante a isso. mas ter uma noção, pô, isso aqui está para cima. Essa testa aqui, olha só a testa humana, tarará, aqui. Tã, tã, tã. olha aqui. Aqui tem até o mesmo negocinho que a gente tem aqui, gente, é isso, é igual, somos cachorros. Enfim, é muito parecido mesmo, então saber decompor é muito importante. Por exemplo, o próprio focinho aqui, que a gente exemplificou. O olho, eu já expliquei que o olho é uma esfera, o focinho, ele pode ser um cubo. Focinho é um cubo, se você pensar aqui, ele tem esses planos, ó, tá, 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 é um cubo. Mas aí você pode ir quebrando ele, né? O bom desenhista, principalmente de imaginação, ele tem que ter um pensamento meio de escultor. Você vai cortando as formas. Pá, cortei aqui, agora a gente já tem um plano lateral interessante. Aí aqui, é curvo, mas eu posso também quebrar a forma mais. Aí a gente vai ter um plano meio assim. Né? Aí vai linhas narinas. Isso aqui pode acabar antes e acaba mais pontiagudinho assim. Isso aqui é curvo também, né? Não é reto. Porque aqui a gente tá mudando o plano muito drasticamente. Na prática, é igual o braço, é mais arredondado, né? A gente tem a parte superior e a parte inferior, mas é arredondada a transição. Como se fosse um cubo que a ponta vira. E o rosto, inclusive, é muito desafiador, porque ele é muito orgânico, muito curvo, mas tudo orgânico pode ser simplificado em formas. E você pode simplificar mais ou menos. Igual aqui eu comecei com um cubo e foi virando isso. Aqui pode começar a face inteira, pode ser um cubo, vai virando isso, e depois se quiser complicar mais, vai virando isso, e daqui dá pra complicar mais ainda também, né? Então, saber entender os planos é essencial e é muito legal. Porque no fim das contas, tudo são planos. Isso aqui mesmo pode ser interpretado como um grande cone. Vê se não é. Isso aqui é um cone, gente. Só que com uma distorção. As formas que você tem que entender são poucas. Você tem que saber o cubo, a esfera, o cone e o cilindro. É tudo junção disso. Adição, subtração e deformação. Por exemplo, isso aqui é um cone normal, isso aqui é um cone deformado, que é a pontinha da orelha. Que é também várias dessas mechas, né? E aí você vai entender, por exemplo, olha só, exatamente isso. É escuro desse lado e a medida que vai vir pra cá vai clareando. Tipo uma esfera, um pouquinho parecido com o cubo, igualzinho o cilindro, só que a ponta é pontiaguda, tem ponta, né? E aí, sem entender, na luz que tá vindo aqui, eu já sei sombrear isso, eu nem preciso ficar olhando tanto pra referência. E fazer certo sem olhar tanto pra referência também te dá liberdade de interpretação. Por isso que se a gente simplificar as coisas em volume, em formas e planos, formas 3D, planos, e sombrear corretamente, agregando volume, a gente vai conseguir esse cachorro mesmo que não tenha um pingo de textura. Vai dar pra ver que é esse cachorro. Se a proporção estiver certa, se os volumes estiverem certos, vai dar bom. E aí, por exemplo, aqui é um cilindro, ou um cone, depende de como você quiser interpretar, vamos de cone de novo. Aqui pode ser uma grande esfera, meio alongada, meio achatada, tipo uma bola de futebol americano. E aí acontece o quê? Sombra projetada, porque essa tá na frente dessa. Se a luz vem pra cá, essa projeta a sombra aqui. Você vê certinho a forma escura aqui. A partir daqui começa a sombra normal, o volume comum. Aqui a mesma coisa, um grande cilindro, pá, aqui tem uma sombra projetada. Por quê? Porque tá atrás, é como se tivesse dois cilindros e uma coisa no fundo. Entendeu? Então a gente vai simplificando, a gente vai entendendo. E aí, já puxa o gancho para o nosso próximo assunto, que é a textura, que vai misturar um pouco ali também com o que eu tinha dito antes de resumir os assuntos, né? Resumir a informação visual. Até porque se tudo é importante, na verdade, nada é importante. Você tem que escolher onde você quer dar foco. Vou até propor um exercício muito interessante, que é o seguinte, estica a mão assim pra frente, faz comigo, não se sinta idiota fazendo isso sozinho na frente do seu computador. Você estica a mão aqui, olha pra mão, o fundo todo desfocou, né? Olha pro fundo, a mão desfocou. Não dá pra gente prestar atenção o tempo todo. Não tem, não teria nem graça tudo ser, é informação visual demais, né? Fica chato, fica falso. Quando a gente vê, eu mesmo, quando eu vejo aquelas pinturas hiperrealistas, eu acho idiota. É a minha opinião sincera, né? Porque assim, a gente não vê os poros da pessoa nem ao vivo, pra que você vai querer ver um poro de um negócio de três metros? É impressionante, é impressionante, exige muita paciência, exige, mas, pô, que trem mais chato. Eu acho muito mais legal a coisa extremamente focada, por exemplo, só o olhar, e a medida que vai afastando, vai desfocando. É muito mais apelativo ao nosso olhar, né? É muito mais agradável esteticamente. Então, é isso que eu fiz, inclusive, nessa tatuagem aqui. a própria foto já tem um pouco disso, à medida que afasta da cabeça, vai desfocando, você nem vê a borda tão definida aqui, enquanto aqui é super recortada as bordas. Aqui, eu ainda exagerei mais. Embaixo, não tem tanto trabalho, assim, na textura do pelo, é mais os volumes, e à medida que vem aqui pra parte superior, tem muito detalhe, né? Muito bonitinho, cada trenzinho ali. Ainda assim, não é igualzinho a foto, mas você olha pra isso, olha pra isso, e fala que é o mesmo cachorro, porque de fato é. me atentei às proporções e volumes. Então, texturas. Eu já até deixei pré-pronto aqui um exercício super limpa pra vocês. Vamos passar aqui. O som tá legal? Tá ok? Tá ok? Pessoal, deixei pré-pronto esse exercício aqui, que é o seguinte, a gente consegue dar volume com sombra, que é a parte óbvia, mas a gente consegue dar volume com infinitas texturas. Então, o exercício que eu queria propor aqui pra vocês é criar retângulos, vocês vão criar pelo menos cinco retângulos, aqui eu dei exemplo de três, de preferência não copia as minhas texturas, cria as suas pra ficar mais desafiador, tá? Você vai criar esses retângulos e você vai fazer uma transição, um degradê do escuro pro claro, igual eu fiz aqui, com texturas diferentes. Essa aqui eu fui fazendo tipo pelinho, traço, 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 na medida que chega pra cá, no meu caso, os pelinhos estão ficando mais curtos, mais claros e mais espaçados. A verdade sobre sombrear, sobre fazer volume com textura é essa, quanto mais a gente tiver textura acumulada, vai parecer mais escuro, mesmo que o tom literalmente não mude. Tudo bem que aqui tá mais claro que aqui, a própria pincelada da caneta, eu fiz mais forte. E aí é um outro recurso a mais, mas mesmo que fosse tudo exatamente igual, igual os pontinhos, todos são igualmente pretos. Quanto mais espaço de pele a gente tiver, mais claro parece, no caso espaço de papel, né? Quanto menos espaço tiver entre os pontos, mais escuro parece. aqui eu fiz tracinhos, aqui eu fiz rabiscos aleatórios, aqui eu fiz pontinhos, dá pra você fazer absolutamente qualquer coisa, qualquer formato, pode ficar fazendo círculos, bolinhas, você pode fazer hachura, hachura cruzada, pô, é realmente infinito. Então eu quero que vocês explorem, porque, por exemplo, isso aqui é muito útil naquele esquilinho do exemplo anterior lá, por exemplo, né? No rabo do esquilo, é bem assim. Isso aqui é uma textura que eu uso muito em árvore, uma textura mais separada, mais parecida com essa, eu uso muito em répteis, tipo camaleão, por exemplo, assim, ó. Onde é meio aleatório, mas não tem muita sobreposição, tá vendo? Aí onde eu quero escuro, eu vou explicar já já. Ou eu junto mais, faço menorzinho assim, ó. Ou eu vou falar o segredão do negócio. Porque o que acontece? Se você... Ah, e o pontinismo, ele é muito útil, por exemplo, em pelos curtos, né? Aqui eu até dei o exemplo de um cilindro. Quando você pega um cilindro igual a caneta, e ele tá nesse ângulo, você vê a extensão toda. Na medida que ele vai indo pra o ângulo do observador, ele vai parecer um ponto. Então aqui eu fiz, ó, assim, assim, assim. Vai parecer o quê? Literalmente um ponto. Ele vai encurtando, né? Antes seriam traços longos, de repente traços curtos, de repente pontinhos. Só que, onde eu quero chegar, se você fizer na tatuagem mini realista, por exemplo, uma tatuagem realista de tamanho tradicional, o tamanho não interessa aqui no caso. A questão é que o mundo não tem linhas, né? São bordas duras ou macias que podem parecer linhas pelo limite. Então não faz sentido você ficar fazendo tanta linha. É pra expressar a textura, né? O que que acontece? Se você fizer assim, só desenhando, com linha, seja lá como for, com pontinho, só a textura pura por si só, vai dar o efeito do volume? Vai, mas vai ficar muito desenhado. Vai ficar muito artificial, muito cartoon, sabe? Muito cartoonizado. E se você fizer só isso aqui, fica parecendo um bonecão 3D, um estátua, fica falso, né? Então um fica falso pra mim, mas o outro fica muito desenhado, tipo, esse aqui valoriza muito volume, esse aqui valoriza muita textura. E qual que é o ideal que eu faço nas minhas tatuagens, que eu indico, que é o que eu fiz nessa, que é o que eu faço praticamente todas? Os dois juntos. Então, eu coloquei até que é a minha regra, né? Que é a minha regra importantíssima, número 1 aqui, quando se trata de tatuagens que envolvem muita textura. Isso principalmente na tatuagem, mas no desenho é bom também, na pintura é bom, mas varia, eu adoro falar varia. Na tatuagem isso é uma regra, incontestável, ok? Eu não sou de ficar cagando regra não, mas é que se você não fizer assim vai dar errado. Então, textura primeiro, depois volume. Sempre, sempre. Por quê? Porque se você fizer o volume, igual eu fiz aqui, depois eu vier com a textura, eu vou escurecer e eu vou errar o tom. Entendeu? Agora, se eu já tenho a textura e eu vier com volume, eu paro na hora que estiver certo. Está vendo como uma coisa potencializa a outra? Uma é textura e a outra dá a forma. Fica supimpa demais da conta. Vou tentar mostrar aqui a minha tatu do Dog, do Golden. Ah, deixa eu sair. Aqui. Por exemplo, aqui na imagem, dá para ver legal? Se a gente pegar qualquer região aqui, por exemplo, pode ser aqui. A gente tem a textura, mas tem uma sombra por cima. Tem a textura, mas tem a sombra por cima. Normalmente, eu faço essas texturas com RL ou a Magnum de lado, em alguns casos até RS, quando é uma textura um pouco mais grosseira, quando se trata mais de volumes do que só efeito de pelo, por exemplo. e aí eu sombreio com a Magnum, por exemplo. Às vezes, eu vou fazer a textura com preto puro e o volume com o preto diluído, por exemplo. Porque você não pode, na hora que você sombrear, sumir com a textura. Então, a textura tem que ser alguma coisa um pouco mais permanente. Por isso, essa coisa é mais traçada mesmo, mais marcada. E o volume vai até alisar isso um pouco. Entendeu? Então, você pode até fazer para mais, porque na hora que dá o volume, ela vai ficar mais sutil. porque é muito diferente de fato a textura para o branco do papel, para o vazio da pele. Mas a partir do momento que você tem uma sombra embaixo, a diferença tonal já não é tão escancarada, tão drástica, tão gritante. Então, consequentemente, sua textura fica mais sutil ao mesmo tempo em que valoriza o volume. Tcharam! Mágica! É isso, galera. Olha só, entreguei para vocês a dica de olho sobre os olhos, sobre o brilho no olhar que agrega muita vivacidade à tatuagem. Falei sobre o alinhamento dos elementos e quais são os elementos chaves, que é o olho, o focinho e a boca, o reflexo, o highlight é essencial em todos eles, o contraste é o que traz atenção ali. Saber resumir as coisas também, tem coisas que são essenciais, tem coisas que não. Por exemplo, aqui no cachorrinho, vou nem voltar de vez não, vou ter que voltar de vez, ficou escuro. Passa! Aí! Por exemplo, aqui, isso aqui não é tão importante, é legal você respeitar o volume, com certeza, é legal você dar uma ideia de textura, mas não é importante a textura ser tão bonitinha quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, que está próximo da nossa área de foco, né? Então é isso. Então falamos aí dos planos também, muito conteúdo, eu sei que é muita coisa, para alguns pode ser muita novidade, mas você não precisa dominar tudo isso de uma vez, não espero que ninguém faça isso, né? saia da aula um especialista, mas estou aqui para abrir portas também e te ajudar como eu puder. Então, estão gostando do conteúdo até aí? Deixa um comentário aí, reage com emoji, vamos interagir, galera! Então, já falei aqui também, né? Sobre o meu antes e depois, mostrei a evolução que todo esse conhecimento me proporcionou e espero que proporcione a vocês. É essencial e em busca de teoria, ao mesmo tempo que a prática. Sobre isso, obviamente, a prática não tem como ninguém te passar, né? É uma parte ali na balança que só vai vir com você, com o seu esforço e com o tempo. Mas a parte teórica, galera, eu fiz inúmeros cursos, li inúmeros livros, não ocorria atrás demais, eu tive que fazer curso em inglês, espanhol, eu nem falo espanhol, inglês até vai, mas espanhol é só na legenda. Acho que eu já fiz em alguma língua bizarra também, tipo, russo, os russos desenham demais. O método acadêmico russo é incrível. Aí eu ficava só na legenda, eu não sabia se eu li a legenda ou se eu olhava para o que estava mostrando, mas assim, eu me esforcei muito para chegar aqui. E se eu puder te ajudar em cortar esse caminho, eu vou ficar muito feliz. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Ainda não acabou a aula, não sai ainda, porque a gente ainda tem o conteúdo bônus, super impasso, né? Que é, inclusive, interno ali dos participantes do Dominando o Minirealismo, que é o meu curso. Eu vou mostrar para vocês em time-lapse, né? Essa tatuagem aqui inteirinha, rápido, passando rápido, é um vídeo de, tipo, cinco minutos, eu acho, se bobear até menos. Mas eu vou comentando e passando várias dicas se você vai ter oportunidade de ver de um ângulo privilegiado algumas das minhas técnicas e um pouco do raciocínio do que acontece ali, né? Sobre isso também, se você quiser ver essa tatuagem na íntegra, você vai ter que entrar, se inscrever, vai ter, não, né? Vai ter a oportunidade de evoluir, de ganhar tempo. Porque imagina se levar dez anos para chegar onde eu estou, né? Eu posso encurtar seu caminho. Como teria sido mais fácil na minha vida se tivesse alguém para me ajudar? Na minha época, não existia nem mini realismo propriamente dito, né? Eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil aqui, um dos pioneiros, a especializar nesse estilo. Na época não era um estilo, era uma pessoa ou outra que falava, vou fazer um pouquinho menor aqui. E eu falei, não, eu quero é isso, porque isso é difícil, isso é desafiador. Então, eu tive que estudar muito, foi desenho, pintura e tatuagens realistas, tradicionais e adaptando a técnica para ficar menor e funcionar. Eu errei muito, muito. Teve muita tatuagem que não cicatrizou bem, coisa que não ficou legível e coisa que estoura e tentei colocar detalhes demais na hora que cicatriza, perde. Eu já tentei de tudo, eu errei muito para chegar onde eu estou e você não precisa errar, né? Considere e faça parte dessa próxima turma do Dominando Mini Realismo. O Dominando Mini Realismo, é o curso da minha vida, né? Que eu levei desde que eu comecei a me especializar nesse estilo, com um ano e meio de tatuagem, até hoje, onde eu já tenho mais de seis anos, meu sonho era lançar esse curso. Só que eu não lançava porque ele precisava ser incrível. Precisava ter muito conteúdo, precisava ter uma didática diferenciada. A maior parte dos workshops de tatuagem contém uma tatuagem, a pessoa faz uma tatuagem e fala o que ela lembra de falar ali na hora. Meu caminho foi completamente reverso, já que eu sempre fui apaixonado por ensinar, pela didática. Então, eu pensava em todos os temas que eu podia, que eu queria ensinar, né? Podia no sentido de que eu era capaz, porque eu queria ensinar tudo que eu pudesse. E eu fui elaborando o que eu tenho que mostrar, o que eu tenho que explicar, qual tatuagem que eu posso fazer que vai ajudar nisso. Então, o curso, ele conta com muito material, muito material, desde a parte teórica, onde eu falo de máquina, falo de curso, de agulha, de tinta. Eu vou lá de trás, né? Até o avançadíssimo. Não é um curso voltado para iniciantes, mas até os iniciantes conseguem usufruir muito dele. O acesso é de um ano e anteriormente era aberto, né? Comprar a hora que quiser e beleza. Mas agora o suporte está ainda superior do que era anteriormente. Então, agora a gente tem um contato mais próximo, rola umas lives de vez em quando exclusivas para alunos, né? Tem um grupo de WhatsApp exclusivo, que é onde acontece o meu suporte mais próximo, onde eu dou feedback das tatuagens, dos tatuadores, eu tiro dúvida e o grupo é super movimentado, é super legal. Então, para conseguir manter essa atenção a cada um dos alunos, a gente está separando agora em turmas. E hoje, você tem a oportunidade de entrar para a próxima turma, que vai abrir agora, né? E não sei quando vamos abrir a turma seguinte. Então, aproveita o momento, vamos viver o agora, porque se você não fizer isso, um monte de gente vai e você vai ser engolido pelo mercado, vai ficar para trás, né? Então, bora evoluir, vem estudar comigo. O que mais que eu tinha para falar com vocês? Ah, tá. Ah, é importante. Vou falar mais um pouquinho de coisa aí sobre o dominando, né? Que a gente tem nele. Importante, porque aqui eu estou dando aula pet, você sabe que tem coisa pet, mas é só pet? Não. E não é só uma tatuagem, eu falo que eu lembro, também não é só teoria. Ele começa com teoria, tem demonstração das coisas, das máquinas, das agulhas, eu mostro o desenho, eu testo na pele artificial, explico a diferença, aí eu faço uma tatuagem, mostrando todo o meu processo criativo, dou uma aulinha sobre criatividade, sobre como buscar referências ideais, manipulação da referência, depois eu ainda lancei um módulo inteirinho sobre inteligência artificial, né? Para a gente estar realmente à frente do mercado, aprender a gerar nossas próprias referências com uma qualidade excelente, e a saber manipular essas referências da inteligência artificial também. Temos um curso, é um módulo, né? Sobre preto cromático, que é muito bacana, uma técnica super incomum no meio da tatuagem, que é o preto temperado com alguma cor, então ele fica mais quente, mais frio, com um croma diferenciado, Por isso cromático. No exemplo ali, eu explico a teoria e faço uma tatuagem em pele humana, com preto avermelhado e preto azulado, que é um preto quente e um preto frio. Muito legal de ser usado também, mais um diferencial aí para o seu trabalho, saber usar essa técnica. E uma das coisas que eu mais gosto também, é o módulo inteiro sobre single needle, né? A URL, tão famigerada que a galera tem tanta dificuldade e ela é de fato tão específica e peculiar que ela precisou de uma aula inteira só para ela e pela primeira vez agora você vai conseguir usar essa agulha tão especial, perfeita para micro detalhes ou para marcação. Além disso, a gente lança módulos novos, módulos novos todo semestre, né? Ano passado tivemos esse da Tatu Pet e tivemos também o do IA. Esse ano vamos ter mais, pelo menos, mais dois módulos bem supimpas aí para vocês. Então é isso. Já já a gente vai para o time-lapse, mas eu queria saber de vocês o que vocês estão achando da aula, o que vocês estão achando da ideia do curso também. Espero muito encontrar vocês dentro do curso, poder te ajudar a evoluir mais, ter esse suporte que infelizmente eu não tive, mas eu posso encurtar a sua caminhada e te fazer avançar muito mais rápido do que foi para mim mesmo, né? Inclusive, com muito prazer, inclusive, vou sair a todas as dúvidas e o curso em si já fala por si só, ele já vai sanar muitas dúvidas, inclusive dúvidas que você nem sabia que você tinha. Mas é justamente sobre isso, é sobre entender, né? Vai muito além do fazer, eu vou te explicar o porquê das coisas acontecem. Você vai ter uma confiança que você nunca teve antes, vai conseguir pegar projetos mais desafiadores, vai criar projetos muito mais criativos e peculiares, autorais, cheios de identidade. Você vai ser um profissional mais feliz consigo mesmo e mais reconhecido no mercado, isso eu posso te garantir. Com os meus conhecimentos, a gente vai longe. Mas, mas, também, não vim aqui fazer promessas ao Léo, assim, não, não posso fazer isso, porque uma grande parte depende de você. Então, a minha parte, eu já estou fazendo aqui nessa aula gratuita, super impassa, já estou te oferecendo entrar na próxima turma do Dominando Mini Realismo e você tem que assistir e colocar em prática, tem que estudar, porque só saber não é suficiente. Eu, inclusive, já apanhei um pouco disso. Houve uma época em que eu estudava muito, muito, muito desenho, muita teoria de desenho, de pintura. Então, eu sabia muita coisa, mas eu não conseguia aplicar tudo isso. Eu ficava muito frustrado, porque na hora que eu ia fazer, eu sabia o que estava errado, mas eu não conseguia, eu errava do mesmo jeito. então é uma coisa que caminha junto. A teoria, o conhecimento, eu posso te passar. A prática, conto com você. Ok? Ah, Couto, mas, pô, não tem esse dinheiro? Eu entendo que não é barato, mas ao mesmo tempo, acaba sendo muito barato por tudo que você tem em troca. Além de que não é nenhum custo, é um investimento, você pode ter certeza, você pode conversar com alunos aí, o Gui, a Mai, Grácia, uma galera que sempre fala bem do curso na internet, a gente tem até uns depoimentos no Instagram, e um deles falou instantaneamente, ao finalizar o curso, todas as tatuagens dele, ele aumentou pelo menos 100 reais, e os clientes foram aceitando, ele já está aumentando mais, porque a qualidade de trabalho dele aumentou de um nível que até eu mesmo fiquei assustado. Ele falou, cara, você abriu minha mente, eu enxergo a tatuagem de um jeito muito diferente, e eu consegui entregar um resultado final muito superior do que eu entregava uma semana atrás. E eu fiquei muito feliz com esse feedback, que eu espero ouvir cada vez mais esse tipo de coisa. Ah, Couto, mas eu não tenho tempo de ficar estudando. Pô, claro que você tem tempo, você está aqui vendo a aula, a gente tem que se programar para isso, né? E não se preocupa, porque eu pensei nisso já, e você vai ter acesso ao curso por um ano. Um ano, dá para você ver e rever o curso várias e várias vezes. Inclusive, os meus melhores alunos são justamente os que reassistem. Teve um aluno que falou que de três em três meses, eu acho, ele rever o curso inteiro, até as partes que ele acha que ele já dominou, e ele pesca alguma coisa que ele não tinha prestado atenção da outra vez, ou às vezes que ele não estava pronto para receber aquela informação, né? Porque isso acontece, às vezes a gente está no segundo degrau da escada e a pessoa que está no oitavo está te falando do sétimo. Porque ela passou por ali, mas você ainda não. Aí você tipo, não, acho que eu entendi, mas você não entendeu ainda. Ainda não. E aí você vai, pratica, adquire mais experiência, e quando você escuta aquela mesma coisa de novo, dá um clique. Então fica a dica, você tem um ano para ver o curso. Então não tem essa de ah, eu não tenho tempo. Você vai ver no seu tempo e colocar em prática no seu tempo, mas dá para você ver e rever várias vezes e aprender muito com isso. Então, investimento, o curso é um investimento, não é um gasto, tempo você tem de sobra, o que mais que te falta? Qual a sua preocupação, qual o seu medo de fazer esse investimento que eu acredito e espero que seja o melhor investimento da sua vida de tatuador e tatuadora, né? Tem um outro que o pessoal costuma falar, o que é mesmo? O que é mesmo? Primeiro, confia no professor. Ah, é. Se você está aqui até o final da aula e não confia no professor, aí é foda, né? Mas, olha, posso garantir que minha dica é muito bacana, se o conteúdo gratuito é bom assim, imagina o conteúdo completo, né? Tem um canal do YouTube para você conhecer um pouco melhor de como eu ensino e, além disso, você não tem risco nenhum porque se você comprar o curso e não gostar do conteúdo, não conseguir aprender, ver que não é para você, você pode solicitar um reembolso, coisa que, inclusive, é raríssima porque, ainda bem, todos os alunos ficam super satisfeitos com o curso, né? Mas, só para você ficar mais tranquilo, existe essa possibilidade. Ai, Couto, eu não sei se eu vou gostar. Compra, começa a assistir e aí você vai ver que você vai gostar. E é isso, galera. Expliquei aqui tudo o que eu queria. Entenda que não tem risco algum em participar do Dominando Minirealismo. Bora nos tornar uns dominadores da tatuagem minirealista, né? Vem comigo, vem ter esse suporte, bora evoluir, deixa eu encurtar a sua caminhada e potencializar ela. E agora, vamos falar sobre essa tatu supimpa aqui. Vamos passar na tela o timelapse e os comentários sobre ela. Eu começo fazendo a marcação aí, né? Com um RL. Vocês podem ver que o decalque estava péssimo. mas não tem problema. Comecei fazendo essa marcação com um RL, tudo aí com um RL e preto puro, porque com um RL é muito fácil de controlar a tonalidade só com o peso da mão. É muito raro eu usar um sumi com um RL. A pele foi mexendo um pouco, depois eu reparo isso e me atento mais durante o vídeo. O que acontece? Comecei marcando as texturas para eu poder desenvolver um desenho sem peso na consciência. Então eu não estou deixando escuro onde é escuro, claro onde é claro. Eu estou marcando essas texturas guias que o decalque me entregou, né? Que não eram de fato necessárias, mas é uma mão na roda. Então não pensa que se você não tem uma impressora de decalque, se você faz na mão, você não vai conseguir fazer. Isso é um adianto e não é uma necessidade. Às vezes se torna um problema. Aí eu estou chapando de preto. Por que eu já fui chapando de preto? Nesse caso aqui, para ser bem sincero, foi para eu ter uma sensação de que a tatuagem estava caminhando mais do que eu realmente estava. Mas eu gosto de fazer o preto chapado no início porque o cliente ainda está com bastante resistência, eu já mato aquela parte que é uma parte que iria doer se eu fosse fazer mais tarde. Aí eu voltei com a URL a marcar as coisas porque eu não podia fazer o preto todo que era até a minha vontade, mas se eu tivesse preto todo eu ia fazer muita sujeira e eu ia perder o decalque. Ali eu fui fazendo o olho de observação naquela ideia que eu passei para vocês olhando a contraforma do olho, o espaço que ia sobrando. Todas essas texturas de pelo são só as principais, a boca, o focinho foi tudo na observação também, isso aí demorou horrores, mas ficou muito bacana a estrutura, tá vendo? Pensando nos lados, nos planos, tá? Aí o outro olho, esse olho acho que foi até mais desafiador, mas resolveu a minha lei rapidinho. Texturas, marcando as texturas, aí eu vou finalizar todo o preto, por quê? A gente precisa de contraste, e existe uma coisa que são a lei dos contrastes simultâneos, uma coisa é clara ou escura, dependendo do que tá do lado dela. Então seria muito difícil eu sair fazendo o volume, né? Fazer aquele estilo de impressorinha que eu já tatuei assim também, mas eu acho que sacrifica um pouco o resultado. Então eu já marcando o preto, mesmo ele sendo em cima, do lado, embaixo, eu já tenho uma noção do que, ah, o meu tom mais clara é a pele, o meu mais escuro é esse preto. Então a gente tem o preto no olho já vai acostumando ali meio que calibrando, entendeu? Então eu fiz todo o preto da área externa e eu fiz o preto da boca, eu fiz os pretos que já são chapados na tatuagem. Aí eu já peguei a 9 Magno, comecei com o sumi, 50%, porque eu queria o quê? Tirar o branco da pele, entendeu? É mais fácil a gente manter uma coisa lisa se a gente já tem uma base lisa. Aí eu venho adicionando um pouco de textura, no caso dessa tatuagem especificamente, durante uma grande parte do processo, eu fui adicionando textura e volume simultaneamente naquela ideia de com a textura você vai criando um pouco do volume. E é um recurso que eu gosto muito, eu tenho feito muitas duas coisas ao mesmo tempo. Mas se você for fazer uma coisa inteiramente primeiro, tem que ser a textura. Tem que ser a textura, nesse caso, tem que ser. Não estou falando que só pode ser assim, mas ou você faz a textura e o volume junto, ou você faz a textura primeiro e depois o volume, senão você vai errar o tom. Porque se você faz o volume, você alcança o tom certo, aí na hora que você vem com a textura acaba escurecendo. porque a textura também tem um peso tonal, ok? Mas se você faz a textura com RL, com o Magno, cabe a você. Isso aí eu estou com 3 RL pela primeira vez, fazendo umas texturas um pouco mais marcadas e o processo é todo uma construção. É como se fosse um desenho. Eu não chego mais tentando finalizar as coisas. É muito raro, sabe? Só se eu tiver um objetivo específico que me pede fazer isso. Mas hoje em dia eu vou construindo a tatuagem. Antigamente eu fazia muito tipo assim, de baixo para cima, da direita para a esquerda, também que tentando acabar. Mas eu acabava tendo que voltar ali também em algum momento. Então, agora eu já vou construindo. Eu penso muito no bem-estar do cliente, de tentar finalizar o que eu quis começar ou avançar muito para depois voltar de leve, ser só pequenos ajustes. Acho que essa parte vem um pouco com a prática também. Aí eu estou com a Magno usando ela normal mesmo, sombriando, tirando um pouco da pele, com sumi. E aí sempre depois do sumi eu venho com o preto puro ou um tapinha no 50%, um tapinha no preto para ir construindo mais os volumes. Nesses casos, quando eu uso a textura da Magno, eu uso a Magno de lado e usando uma fileira só. Então, eu deixo ela de lado, para trás e para o lado. aí eu pego só uma fileira. Aqui a gente está com a RL de novo, colocando mais texturas. Vamos, está vendo? Mais textura adicionando. Uma outra coisa legal é que eu gosto de trabalhar o olhar do observador. Eu gosto de pensar nisso. Eu quero que a pessoa olhe para onde? Para o rosto. Então, tem mais detalhe no rosto, tem mais contraste no rosto. A parte de baixo não é que ela é mal feita, mas ela não tem o mesmo nível de detalhamento e não precisa ter. Uma tatuagem onde tudo é importante é meio que como se nada fosse importante. aí eu adicionei o branco e tchanorã está aí o resultado para vocês. Fala sério, ficou muito supimpa, né? Eu fiquei bem feliz. Deu trabalho, nossa senhora. Aqui é legal, vou até pausar nessa parte do vídeo de novo, para a gente ver que é o final do tatu. reparem que como a pele era muito branca, né? Tipo, é quase branco mesmo isso aqui. Então, eu não precisei usar muita tinta branca. Eu só usei tinta branca por fins didáticos, no brilho do olho, no focinho, na boca e em algumas partes do pelo, tá? E eu deixei pouca pele. Por quê? Porque eu precisava gerar o contraste e tal e a pele muito branca dá essa liberdade. Se fosse uma pele mais escura, eu deixaria mais pele. Então, uma coisa que é clara, aqui eu fiz um cinza muito claro. Numa pele negra, eu faria pele. Ah, é claro, arredondo, entendeu? Aí é um cinza escuro, mas não é preto, é preto. Na pele escura, a gente arredonda as coisas. Tipo assim, tá quase preto, virou preto. Tá quase branco, é branco, é pele, entendeu? Então, como esse exemplo aqui, e é legal aqui nessa foto, dá para vocês verem muito como que eu vou trabalhando sugestões da textura, tá vendo? Eu sugeri uma textura aqui, porque se eu sugiro uns tracinhos de pelo aqui e aí tem um volume, você conclui que o resto também tem. A gente deixa o olho pensar um pouco. E à medida que a gente vai subindo para a região do rosto, olha aqui como é que eu já fui fazendo mais as texturinhas, fui deixando os espaços do bigode, fui fazendo aqui na orelha quanto detalhe ela tem, tá vendo? Por quê? Porque está mais perto do rosto, eu quero que seja um ponto focal, eu quero que as pessoas olhem. E ali embaixo, eu não preciso fazer detalhe por detalhe para sempre, porque não é tão importante, eu só preciso sugerir detalhes. Ok? Então, essa é a linguagem. E esse aqui foi passando rápido. Surgiram umas bolinhas muito importunas aqui na pele, tá vendo? surgiram essas bolinhas, surgiu também no meio da tatuagem, umas bolinhas que aparecem que estão marcadas aqui nessa parte do rosto, também apareceu muito, até na parte branca do rosto, onde não tem nada, surgiu umas bolinhas, infelizmente, que é característica dessa pele artificial. Não sei exatamente por que que acontece, não tem tanta prática em pele artificial, mas não atrapalhou o resultado final, não. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. como eu explico ali no curso também, nos comentários, uma tatuagem de duas horas vai ter um resultado, uma de seis vai ter outro. Se eu quisesse, eu poderia, eu levei quatro horas mais ou menos, se eu tivesse levado seis horas, eu ia ficar mais duas horas procurando detalhes, melhorando e tal. E a verdade é que quando a gente vai tendo conhecimento suficiente para isso, a gente nunca acaba no trabalho, nunca chega aquele momento que você fala, terminei. Igual as pinturas aqui, as pinturas aqui atrás, a maioria delas eu olho e falo, nossa, dá para mexer em mais um monte de coisa. A gente se contenta com o resultado, que a gente cansa ou porque já está bom o suficiente e determina o fim. Mas pronto nunca está. Nenhum desenho, nenhuma pintura nunca está pronta porque sempre tem o que melhorar. E se você acha que está pronto, que é impossível melhorar, significa que você tem que estudar mais. Porque a ideia é justamente essa, saber que dá para melhorar, saber onde dá para melhorar, mas você já atingiu o seu objetivo ali. Isso é uma coisa bem legal que eu aprendi com a pintura. Às vezes um estudo está pronto antes de chegar ao fim. Se o seu objetivo era, por exemplo, só textura, você não precisava nem fazer o cachorro inteiro. Você podia fazer a orelha ou essa parte de baixo. Fez a textura, entendeu o raciocínio, o que você precisa fazer, pronto, pode partir para outro exercício. Porque aí você passa por essa etapa mais vezes do que gastar 12 horas no cachorro, onde você vai passar por cada etapa uma vez só. Entendeu? Então, eu acho sim que quantidade às vezes não vale mais qualidade desde que seja nesse raciocínio que eu acabei de passar. Porque aí você passa por cada etapa do processo mais vezes vai aprimorando. Então, em vez de ficar tentando consertar um erro aqui, entende o porquê que você errou e na próxima você não erra. Voltou de mim? Todo mundo assistindo? Sucesso? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula tanto quanto eu. Eu faço com muito carinho, muito amor. Eu amo muito ensinar. E passando para lembrar também agora, né, antes de finalizar totalmente a live, que as inscrições estão abertas para essa próxima turma do Dominando Mini Realismo. Não sei quando vai ser a outra, então aproveita o agora, vamos viver o presente, investindo no futuro. Nossa, isso ficou bonito, né? Enfim, tá, Couto, tô afim, gostei, quero saber mais, como é que eu vou fazer? A gente deixou o link aqui na descrição da live, então é só você clicar em saber mais se já não estiver aparecendo, vai estar aqui embaixo. E tem também o QR Code que deve estar aparecendo ali na sua tela, né? Você pode escanear ele de outro dispositivo e vai direto para a página do curso. E é isso também, se panguar e ficar para depois, a gente vai mandar nos grupos de divulgação da live. E também, tá ali no link da bio do meu Instagram, ok? Então, te vejo dentro do curso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Valeu!